Música Jaim Você é um monstro, rapaz Não fala isso não, gente Você é doido Ninguém aguenta, você aguenta ele depois Mas você não está reclamando Tava torto e cava falando um negócio desse, mano! Olha como é que riu! Quando for assim, cê cai e para! Eu já vi onde cê tá! Pra mim não ter saído tá lá! Tava pra bola de graça e eu... Tava pra bola de graça e eu... Tava pra bola de graça e eu correi! Fora! Moleque! Moleque! Puta que pariu! Que cabeçada, rapá! Monstro! Dois a viado! Não deixa eu fazer isso, mano! Agora! Vamos fazer esse agora! Aí, caralho! Porra! Certa, caralho! Aí, tá vendo, Lucas? Agora depois cê aguenta aí!